Bom, pessoal, eu tô aqui na rua Augusto Severo, aqui na Lapa, e a Guarda Municipal tá fazendo um trabalho muito intenso em toda a área aqui, reprimindo diversas atividades. E já proibiram o vendedor de água lá do conhecido como Garçom do Sinal, hoje proibiram também que os táxis parem, tem uma fileira lá, um local que não é usado pra nada, então os taxistas paravam lá pra descansar um pouquinho, eles proibiram também, agora não é permitido. Bom, aí eles estão aqui, você tá vendo um, dois, três, quatro ali, tá? Na Augusto Severo, agora são seis e meia da tarde, ok? Mas ali na frente tinham alguns travestis, seminus ali e tal, eu não vi repressão deles, tá? Então, se é uma coisa de postura, eles acham que vendedor de água incomoda, eu acho que travesti nu numa área como essa aqui também é impertinente, entendeu? Também não combina com a paisagem, agora como é que eles vão fazer, tenho a mínima ideia, tá? Ali tem um travesti, ó, tá atrás do carro, ó, olha ali, olha ali, tá dançando e tudo o Zé Bond ali, olha lá, olha lá, ó, dançando o Zé Bond, o Zé, desculpa, eu ia falar uma besteira, não vou falar não. Aí tá o Paraíba ali, o Paraíba só manjando, pra ver se sobra alguma coisa pra ele, vai, vai pra tu ver. Vai encher a mão ali, o Paraíba tá todo cheio de amor pra dar, ó, o Traveca já tá mandando ele andar, ó. Tá acabando tomando uma bolacha do Traveca macho, rapaz, tá pensando que ela é o Travesseiro. Tá, então isso aí, a guarda tá caçando o cara lá, vendedor de água e taxista dormindo. Agora, pô, o Traveca nada, né? O Traveca nada. Vamos ver se tem mais ali, olha mais ali, olha que beleza. Esse é meio feinho, tá meio acabado esse Traveca aí, ó. Agora, olha lá, olha mais outro lá. Olha mais outro lá. Vê aí. E guarda municipal? Onde é que tá a guarda municipal? Tem que pegar os caras também, cara. Ou é permitido. Agora, eles vão comprar uma briga grande com o pessoal de travesti. Porque aí vai aparecer entidade de defesa do não sei o quê, de lésbica, gays, dedecas e simpatizantes. Esses baitola, tudo, vão aparecer pra defender, entendeu? Então, pô, quero ver. Aí é uma briga boa. Porque não existe simpatizante de camelô e tal e vendedor de água no sinal. Agora, simpatizante pra Traveca existe. Traveca pode trabalhar. O vendedor de água não pode vender a porcaria da água dele lá. Então isso aí é uma briga. Eu vou mostrar em outras ocasiões pra vocês. Aí, mais guarda municipal. E o quartelzinho deles fica ali na frente. Eles chamam de Wop. Mais guarda municipal. E os Traveca lá. Agora, se o vendedor de água aparecer com a bandejinha dele ali, pô, vai aparecer um pelotão. Porque virou uma coisa que quase que pessoal. Ali é o quartel, do lado do Love Time. Do hotel Love Time. Dá pra ver lá. É ali do lado, né? Que aparece aquela luz vermelha. Tá? Então, é... O cara da água... Parece que hoje eu vi ele lá conversando com os guardas municipais. E... Diz ele que o Roberto Canazza, Rádio Globo, tá ajeitando lá. Porque os jornalistas, tudo a mídia, tudo vai lá e tal, divulga e tal. Mas ninguém faz nada por ninguém não, cara. O cara que tem que se virar. A mídia só aproveita do fato pra ganhar audiência e depois salta fora da parada. Tá? Então... É... E eu acho que mídia não tem que se meter mesmo, não. Tem que divulgar em um abraço. Pô, cada vez que eu me meto num troço, deixa pra lá. Não vou nem falar nada. Bom... E... Então é isso. Agora o Cabelô podia ter um... Aparecer um refrigerante lá, bancar o cara. Pô, dá uns refrigerantes pro cara vender todo dia. Coca-Cola, Guaraná Antártica, Tobi Guaraná, é... Sei lá, o outro, como é que chama aquele... Dolly, Dolly, Dolly podia aparecer. Podia aparecer qualquer... Podia aparecer o Ike Batista. Botava um X grandão no puto lá do... Do garçom. Um X... Do... Das mãos até as pernas. Um X do cara... A EBX é ali na frente, o Hotel Glória. O E... A EBX é no meia-meia da Praia do Flamengo. E o Hotel Glória vai ser a sede da EBX também. Então... Coisa pro dia... Paga mil reais pro cara lá por mês. Dois mil, três mil. Entendeu? É isso aí. Tá bom, pessoal? Então falou. Abraço! Tchau! Valeu! Tchau!